Fala, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para vocês, gente. No vídeo de hoje eu vou arrumar aqui minha banquinha. É uma banquinha assim que eu coloco maquiagem, coloco algumas coisas, sabe? Então tá tudo misturado, tudo bagunçado. Porque assim, quando eu quero usar alguma coisa, eu vou lá e tiro. Depois, quando vocês verem, já vai tá tudo bagunçado, uma baderna braba. Ó! Olha, gente, é maquiagem. É, olha. É tudo aqui misturado. É tudo que vocês pensaram tá aqui misturado. Pincel. Meu Deus, quem aí do meu time, hein? Que colocam uma coisa, uma bagunça e no lugar e depois colocam tudo de vez. Não, gente, olha só o que tem aqui. Até parafuso. Gente, esses copinhos assim eu uso porque eu uso, coloco assim, parafuso, essas coisas. Porque sempre, às vezes, a gente precisa, né? A gente sempre precisa em algum momento da nossa vida. E aí, quando você vai olhar, está guardadinho, né? Então eu faço isso. Coloco no copinho e deixo aqui. Depois eu sempre vou precisar. Pois é, gente. Olha aí. Bagunça até. Essa sandália aqui de Belinha é bem nova. Ela nunca usou. A sandália é linda. Está aqui ainda. Essa aqui é da impressora. Essa aqui, olha aí. Da minha impressorinha que está quebrada e eu tenho que mandar arrumar, gente. É isso, viu, meus amores? Gente, gente. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar tudo para vocês. Agora eu vou limpar aqui tudo, viu? Mas antes de tudo, meus amores, vou escovar os meus belos dentinhos. Escovar os meus belos dentinhos. Coloquei um lookzinho aqui, bem fresco. E hoje aqui na minha cidade está muito fresco, gente. Ultimamente tem sido de muito calor, viu? Muito calor. E agora está chovendo. E está fazendo aquela fresca gostosa. A abençoada de Deus que a gente precisava ver, meus amores. Então venham comigo para o vídeo. Vou mostrar tudo para vocês. Bora para o vídeo. Vou escovar os meus belos dentinhos agora. E é isso. Já estou pronta para o vídeo. Vamos comigo, gente. Vou pegar aqui essas toalhinhas, ó. Uma eu vou molhar. Essa... Não. Essa eu vou... Essa aqui eu vou molhar, gente. Ó. Essa aqui eu vou molhar, né? Vou pegar, ó. Que eu gosto demais. Pense num produtinho que eu gosto, gente. É esse aqui, ó. Amo de paixão. Porque ele é muito cheiroso, sabe? Ele é muito cheiroso. Então eu vou posicionar aqui o meu celularzinho. Eu vou mostrar para vocês. Gente, acho que eu vou... Acho que eu vou achar um lugarzinho aqui. Para posicionar. Espera aí, tá? Vou posicionar esse celular aqui direitinho. Isso. Assim está bem melhor, viu? Assim está bem melhor, gente. Porque eu vou mostrando para vocês. Aqui é minhas... Meus pincelzinhos. Outro dia eu faço um videozinho. Para vocês mostrando. Gente, é correria, viu? Conciliar tudo. É correria, meus amores. É correria, olha. Até coisa de óculos tem aqui, olha. Gente, eu uso as caixinhas assim, ó. Essas caixinhas de remédio. Para colocar os pincéis. Mas depois eu vou comprar uma... Uma cesta inapropriada, não é? Para a maquiagem. Para a maquiagem. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Way back a year. Every year. Here it is a lot of pain. I made a... For the rest of the year. Pra segurar Coloquei Aí acabou Vou na rua Vou no supermercado Todo tempo e esqueço de comprar Vocês acreditam numa situação dessa? Aí olha, falta colocar aqui ainda Tá descolado aqui E aqui nesse Os outros eu coloquei todos Esse eu coloquei Aí faltou, mas aí eu vou comprar depois Pra ficar mais durinho Aqui eu não sei se eu coloco Aqui em cima Essa pancadinha mesmo Pode ser que eu coloque Pode ser que eu não coloque Porque aqui fica mais bonitinho Sem nada, né? Então eu vou fazer isso Aí pronto É isso Pronto, amores Já limpei minha broncadazinha Tchau 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 Enfim, terminei, viu? Terminei, meus amores Espero que vocês gostem do meu vídeo Do meu conteúdo Desde já se inscreva no meu canal Para me ajudar Dá like E é isso, viu, gente? Sejam todos muito bem-vindos E um grande beijo, fiquem todos com Deus Até os próximos vídeos Vou mostrar agora como ficou E um grande beijo